A Prefeitura de Bitura de Minas, através da Secretaria de Saúde, colocou em prática na última sexta-feira, dia 26 de junho, o Programa de Reabilitação para Pacientes com Síndrome Pós-Covid-19. O programa que é pioneiro na região irá atender pacientes que se contaminaram com a doença e ficaram com algum tipo de sequela. Segundo o Secretário de Saúde, Jean Menossi, o atendimento será feito pelos profissionais do NASF e em domicílio, para que os pacientes não estejam no fluxo do atendimento diário das unidades. É por isso que hoje a gente inaugura e inicia os trabalhos do Programa de Reabilitação para Pacientes com Síndrome Pós-Covid. É um trabalho que vai ser executado de uma forma muito ampla, com quatro atividades profissionais principais. Então a gente vai ter fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social. E o nosso objetivo de trabalhar nesse programa é trabalhar de uma forma itinerante. É tirar o paciente da doença de saúde. O paciente que, após ter alvo do Covid, não fique frequentando esses ambientes para tratar essas síndromes pós-Covid. Estamos sendo pioneiros na nossa região. É um programa que não existe ainda a nível de estrutura dentro do Ministério da Saúde. Mas é um programa que a gente tem a certeza que é necessário. Quero aqui expressar a felicidade que eu estou sentindo hoje de poder lançar esse programa pioneiro da região, que partiu da ideia do próprio grupo. E, como vocês sabem, eu sempre prezo muito a qualidade do atendimento na saúde. E a gente tendo uma boa saúde, com certeza a gente vai ter uma boa qualidade de vida. E essa pandemia do Covid-19, que nós já estamos aí há um ano, há três meses, provocou todos nós surpresos. E, conforme os conhecimentos, a gente vai tendo técnicos e a preocupação com as pessoas que têm o Covid, que são recuperados, vão ser cada paciente, todo tipo sequência. Então, a gente crê que esse atendimento da mão de ter pós-Covid vai ser de muita varia para cada pessoa individual, para a sua qualidade de vida, para a sua saúde e para a sua recuperação, principalmente, do Covid, evitando o mínimo possível de sequência. É com muita expectativa que a gente comece hoje, dá início a esse programa. E o serviço social vem, junto com as outras profissões, atuar nesse momento, onde o paciente tem chegado para a gente, depois do período de isolamento, com muitas fragilidades físicas, emocionais e também nas relações da sua convivência social. Nós vamos levar também a importância da alimentação saudável na prevenção de doenças. Se a alimentação já previne doenças, ela tem um papel fundamental também na manutenção da saúde e ela é tão importante quanto na recuperação do estado das pessoas com pós-Covid. E a fisioterapia, ela é super essencial no tratamento dos pacientes com a Covid-19, tanto para aqueles que foram hospitalizados, quanto para aqueles que se recuperaram em casa. E principalmente para aqueles pacientes que apresentam alguma sequela, tanto na parte respiratória, como também na parte motora. Porque muitas vezes a gente nem pensa sobre as nossas fragilidades, vamos dizer assim. Mas aí, quando a pessoa se vê nesse processo de adoecimento, ela entra em contato com certas dificuldades existenciais que até então não se eram trabalhadas. E aí, isso aí gera uma crise, gera ansiedade. A gente vai trabalhar também a questão do estresse pós-traumático, que é cometido justamente por esse processo de adoecimento. É necessário que toda a população esteja atenta justamente a esta presença, no sentido de valorização daquilo que nós temos, de agradecimento pelo trabalho dos profissionais da saúde. Muitas vezes nós só exigimos, mas não agradecemos. Então, isso é fundamental perceber o valor, a ação da Secretaria Municipal de Saúde em benefício do nosso povo, do nosso município de Ibitura. E aí, vamos lá.